Oi gente, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês o sítio Lima, o sítio do Cássio e da Joelma. Ele tem as vacas dele que ele tira leite, faz queijo, faz iogurte, faz um monte de coisa. E eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco hoje do que ele faz. E aqui tem um pouco das vacas dele. Ele tem bastante animais aqui. Muito bonito aqui, bem arrumadinho. Olha aqui as vaquinhas dele. Oi vaquinha, bom dia! Já tirou leitinho hoje. Vai ter os patos dele, ganso. Ele tem até um fazão aqui, muito bonito. Essas vacas aqui, acho que já tirou o leite delas. Antes ele tirava o leite na mão. Mas dá bastante trabalho tirar bastante de vaca, né? Tirar leite de bastante de vaca, cansa. Ele tirava no pulso mesmo antes. Agora, ele tem os aparelhos que ele tira leite. E tem bastante de vaca. Olha como é que é gostoso aqui. E ele cria galinha, pato, gãs, peru, angola. Tem bastante de animais. Tem o orquidário da Joelma. Muito chique aqui. Muito bonito. Oi, Vizerrinho. Oi, Vizerrinho. Já mamou, tá esperando ainda. O Cássio já tá ali, ordenhando as vacas. Bom dia, Cássio. Já tirou pra tirar ainda. Falta o laçante da vaca ainda. Olha como é que tira. Hoje aqui na parelha. O que é que ele tira? E as vacas. As moreninhas esperando. O gatinho não é que se farra, né? Tá quase cheio. Quase cheio de leite. Quanto litro de leite tira por dia, Cássio? 250 litros. Nossa, gente. Tira duas vezes, né? Um dia, né? Ó. Fimando, ó. Cortinho, não tá bom. Ficou, né? O Cássio faz queijo, né? Iogurte, que é mais fácil, Cássio. Queijo e iogurte. É, faz bastante tipo de queijo. Bom demais, né? Hoje já tá... Tá suvaca. Na moto. Gente, hoje já o que vamos fazer é dar mamazinha por viver. Primeira vez que eu fiz isso. Aqui no City Lima. Aqui no City Lima. Aqui no City Lima. Dá mamazinha, ó. Pode falar aqui, que legal. Mas e a outra vai ter... Nossa, a outra vai ter... Ai, que legal. Olha, a mamãe forte. Olha, a mamãe vai afogar. Pera aí, depois vai ter salão. Ó. Nem se eu quero com a mamá, parece que eu cheguei lá dentro. Olha. Deixa eu colocar aqui. Ai, aqui. Nossa, que belezinha. Não tinha, né? Ele novinha, tá. Isso, a mamãe que me deu. Vai aí pra casa. Oi. Oitana, hein? Nossa, que belezinha que tu. Vai aqui, calma. Calma, não precisa ligar. Sacar o outro mamãe, tá? É vicinho, hoje. Já tô amando, hein? Ó. Tá que derramo, não é? Tô fazendo bagunça. Ficou tudo. Ficou tudo, tá, né? Nossa, que belezinha. Ficou tudo, acabou. Acabou. Ó, não vai nada. Ai, claro que tava comendo a mamãe. Tá bom, menina. Mãe, deu. Essa aqui não manda, vem? Gente, vou olhar pra não, o prasmo. Tudo assim, ó, gente. O que é essa? Ó. Espera aí. Ó, tá lá, né? Olha aqui. Tá um lente. Ó, nossa, tá pulando. Tá um lente aqui. Ó, meu pé. Nossa, mas tá pulando lente assim. Tá errado aqui. Ó, mamando um pouquinho pro nariz. Ó, lá. Ó, será que tá lindo, tá? Vamos ver, mamou a menina. A menina. Ó, menina. Ó, deixa eu ficar aqui. Ó, quer mais? Acho que tem que... Mamou uns 5 litros pra encher ela ainda. Ó, querendo também. Aquela sua mamã não é forte. Soltinho, mamã. Acho que dois dedos, que leite. Olha o sotinho, Zé. Acabou. Acabou. Vamos, mamadeira, pra amanhã. Vamos fazer com o dono. Aí. Pelo, tá doidinho. Mais uma mamadeira. Seu é mais fofinho, seu é mais grande. Ele só olha pra cá. Deu o braço. Ó. Ó. Que bonitinho. Nem que a casa é pessoal, tá vendo? Tem que chamar uma beira. Legal, gostoso. Uma tom gostosinho. Ó. Tem chifrinho. E aqui tá o Cássio com a saquinha dele. Essa aqui que tu vai criar? É argentina. Argentina. É meia vaca que tu tem que ter nome, né, pá? Tem que ter porcelona. Porcelona. Chifrinho, nome da vaca. E aquela outra ali? A que bota é... Espanha. Espanha. Ó, tá entendendo onde é o país. E a outra? É o Bragança. Bragança? Tá. É essa aqui, ó. Essa aqui. Essa outra. Essa é a Rosinha. Rosinha? Dá uma fazenda ali com o sol. E o Cássio tá no sítio Lima dele aqui. Ele tira leite. Faz queijo. Nossa. Olha aqui o peito da vaca. Que tamanho. Essa vai dar o tar do leite, ó. Olha. Que tamanho de vaca. Tudo mansinho. Olha o peito dela. O ubre, né, que fala. Ela é criada aqui uns dias, né? Agora é a hora dela ir pro pasto. Já sabe tudo o que tem que fazer. Bacana, né? Eduardo também vem aqui buscar um leitinho. A filozinha lambida vem todo dia. Fica puçando aqui. Os bezerrinhos alimentados. Porquinho. Querendo comer também. O Cássio, como é que chama esses negócios aqui? Teteira. Teteira? Eu vou apagar os aparelhos pra tirar leite. Não sei o que chama. Aí o Cássio agora tira esses negócios aqui, ó. Porque antes era na munheca mesmo, né? É câncer bastante, né? Aqui o leite, ó. Só faltou o cafezinho pra tomar com espuma. Além de com café. Aqui é onde que fica as vacas. Na hora que vai tirar o leite. Vai ficar comendo aqui, ó. Agora tá vazia. As vacas já foram descansar um pouco. Fica lambendo o fubá com, sei lá, sal, né? Aqui tu pode. Aqui.